Hoje o tema trata sobre os desafios dos ISPs sobre ataques de DDoS e hoje quem vai apresentar será Júnior Coraça, analista de redes e infraestrutura com mais de 18 anos de experiência em segurança e redes corporativas. Ele é CTO e fundação da Telec Technologies, uma empresa especializada na mitigação de ataques de DDoS e suporte a ISPs na América Latina. Um forte aplauso então para Júnior. Bom dia a todos, eu sou Júnior Coraça. Vou tentar falar tudo em espanhol. Português? Tomás não me deixa. Bom, meu nome é Júnior Coraça, sou da Telec e a minha intenção aqui com essa apresentação é basicamente dizer para todos os provedores o que precisam fazer quando estiver sobre um cenário de ataque de DDoS. Mais importante do que o que fazer quando estiver sobre ataque de DDoS é o que fazer agora, enquanto você ainda não está sobre ataque de DDoS. Por quê? Porque no momento que você está sobre ataque de DDoS, muitas coisas vão acontecer e pode ser que você não tenha tempo para conduzir as boas práticas que o mercado pede ou que a sua rede pede. Então, a internet como ela funciona? Basicamente a internet, todo mundo já sabe, é um conjunto de redes informáticas que estão repartidas por todas as regiões do planeta e vão trocar tráfego entre elas. Então, uma rede conectada à outra vai trazer a conectividade necessária. Então, todos os tipos de dispositivos estão conectados na internet hoje. Acabamos de ter a apresentação do Pupin que conta sobre a IoT, ou seja, muitos dispositivos estão conectados à internet. O que é um ataque de DDoS? Então, um ataque de DDoS, basicamente, é um ataque cibernético que visa absolutamente indisponibilizar qualquer serviço que você tenha dentro de uma rede. Um ataque de DDoS não visa roubar nenhum dos seus dados. Diferente de um ransomware, por exemplo, um ataque de DDoS nunca vai fazer com que você tenha seus dados roubados ou que tenha algum vazamento de dados a partir de ataques de DDoS. Então, basicamente, o que um ataque de DDoS proporciona é trazer uma escassez de todos os recursos computacionais dentro de uma rede e, principalmente, os recursos humanos. A gente vai entender lá na frente depois o porquê. De um ponto de vista mais prático, e lá no Brasil nós chamamos de rolezinho dos shoppings, é como se o ataque de DDoS, ele funciona como se fosse várias pessoas entrando dentro de um centro comercial e muitas dessas pessoas não querem comprar, elas só querem fazer bagunça. Então, você tem pessoas que estão entrando dentro de um centro comercial para comprar, só que você tem 300, 400, 500% a mais de pessoas entrando só para fazer bagunça. Isso faz com que as pessoas que realmente precisam comprar, não consigam comprar. E faz com que as pessoas que estão lá só para atrapalhar, atrapalhem todo o processo que está acontecendo ali. Basicamente, é isso que acontece. Você tem, numa rede, você tem tanto, mas tanto pacote de rede que a sua rede não pediu entrando dentro da sua rede que todos os outros acessos normais à internet ficam defasados, ficam escassos. Você não consegue e prejudica muito a navegação do seu usuário final. Aqui um link onde você pode ver como isso acontecia em São Paulo, como os rolezinhos aconteciam. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, como que funciona um ataque de DDoS? Um ataque de DDoS, ele sempre tem como base... A primeira coisa que é muito importante dizer é que dentro de um ataque de DDoS, todo mundo é vítima. Só não é vítima quem está mandando o ataque de DDoS. Então, todos os dispositivos conectados à internet, câmera, celular, computador, todo o IoT que a gente acaba de dizer, ele tem um software. E esse software, nem sempre ou quase nunca, ele é atualizado. O que é, o que faz muitas vezes com que malwares se apropriem desse software e com isso criam-se o que a gente chama de zumbis. ou uma gama muito grande de dispositivos infectados que vão atacar a rede a partir de um único comando. Então, aqui mais ou menos como é que funciona. Aqui você tem os dispositivos infectados, aqui você tem outros dispositivos infectados e aqui você tem outros dispositivos infectados. O atacante envia o comando de ataque para apenas algumas dos dispositivos infectados. Esse enviam para todos os outros comandos para também atacar a vítima e também atacam a vítima. O que faz com que o atacante em si seja quase nunca descoberto por meios tecnológicos. A única forma de você descobrir um atacante, ou lá no Brasil, as formas de descobrir um atacante, foi sempre por engenharia social, nunca por meios tecnológicos, nunca por meio de você entender de onde é que está vindo o ataque. Porque quem está te atacando, o dispositivo que está enviando tráfego malicioso para você, ele também é uma vítima, porque ele é um software que está vulnerável e foi afetado por esse atacante, que criou um exército de botnets, um exército de zumbis que usam simplesmente para atacar, simplesmente para fazer estrago na sua rede. Então, os tipos de ataques mais reconhecidos. Um ataque de amplificação e reflexão. Esse é o tipo de ataque mais comum. Então, o atacante, ele cria um pacote com uma origem falsa e já envia esse pacote com uma origem falsa até uma dessas botnets. até uma dessas botnets. E essas botnets respondem para o IP que foi falsificado, fazendo basicamente o spoofing de IP. Aqui está a primeira solução, então, para ataque de DDoS, anti-spoofing. Se todos os provedores tivessem anti-spoofing em suas redes, basicamente, os ataques de DDoS diminuiriam em cerca de 70% a 80%. Porque, se você permite que um IP que não é da sua rede, saia da sua rede, basicamente, você está permitindo o ataque de DDoS. Então, essa é a primeira solução que nós temos aí, já para mitigar a maioria dos ataques de DDoS. Mas lembrando que quem tem que fazer isso não é a vítima, quem está recebendo o ataque de DDoS. Quem tem que fazer isso é o provedor, lá atrás. Só que todos nós, em algum momento, podemos ser quem está permitindo o spoofing e gerando isso. Então, a gente também é vítima e também faz parte desse ecossistema. O Carpet Bomb é um ataque de amplificação e de reflexão, que usa como técnica atacar uma grande quantidade de IP, barra 32, por um tempo muito curto. Então, ele ataca todos os IPs de um barra 20, de um barra 19, de um barra 21, de um barra 22, ao mesmo tempo, com uma quantidade baixa de tráfego, por um tempo relativamente baixo. Isso quer dizer o quê? No Carpet Bomb, que é tão baixo, é tão pequeno o tráfego que está indo à direção a um barra 32, que muitas vezes esse ataque não é detectado por ferramentas convencionais. Porque, apesar do tráfego da rede ter aumentado muito, o tráfego da rede por IP, barra 32, não teve um aumento tão significativo. Se você tem aí 10, 15 clientes, 15 mil clientes dentro de uma rede, se você aumenta 1 mega por segundo, que é uma quantidade de tráfego baixo, por IP, barra 32, você já tem 15 gigabits por segundo a mais na sua rede. Então, é uma quantidade de tráfego muito baixa, mas que ainda assim faz um estrago muito grande. E nós temos agora também o Reach and Run, que também utiliza como técnica a modificação e a reflexão, mas ele entra um ataque muito grande em direção a todos os IPs e fica a coisa de 10, 15, 20 segundos. O que isso acontece? O ataque entra, você tem um flood de pacotes dentro da rede e esse flood fica por 15, 20 segundos. O que, às vezes, não dá tempo do seu sistema de mitigação começar a atuar e faz com que você tenha algum efeito colateral. Porque se o atacante faz isso a cada 10 minutos, a cada 10 minutos você fica 15, 20 segundos de sua rede parada. O que traz ao usuário final uma sensação de navegação muito ruim. Então, dependendo do tipo de equipamento que você usa, é capaz que alguns equipamentos reiniciem. Por isso, porque simplesmente não suporta a quantidade de pacote que tem aqui. E eu nem estou falando da quantidade de banda. Ou seja, é um pacote, é uma quantidade mais de pacote que vai afetar você, pacote por segundo. Os maiores ataques registrados. Em 2021, em novembro desse ano, a Microsoft recebeu um ataque de DDoS em um cliente na sua infraestrutura de cloud de 3,4 terabits por segundo. Esse número talvez já esteja um pouco desatualizado. Teve um ano passado que foi maior. O Google, em 2017, enfrentou também um ataque de 2,54 terabits por segundo. A AWS, em 2020, também de 2,54 terabits por segundo. Em 2016, em Meridian, teve um ataque para um provedor de DNS. E ele alcançou 1,5 terabits por segundo. E várias empresas que utilizam esse serviço de DNS ficaram fora do ar. E aí, o mais legal, ou o mais interessante do ponto de vista de mitigação, é esse do GitHub. O GitHub enfrentou um ataque de 1,35 terabits por motivos políticos. Um país que proibia serviços de VPN aos seus cidadãos, o governo descobriu que havia no GitHub um projeto de VPN que era específico para o uso desse país. E o governo, para indisponibilizar o serviço de VPN, derrubou o GitHub com um ataque de DDoS. Então, a gente pode ver que governos, e nós temos, esse é um dos casos, mas existem muitos casos de ataques de DDoS que são movidos por temas políticos ou geopolíticos. E a gente pode ver isso muito bem na guerra da Ucrânia. Os vetores mais utilizados. Importante dizer que aqui são os vetores mais utilizados e não especificamente utilizados. Então, nós temos DNS. Aqui já tem um problema muito grande. Se você tem um ataque de DNS na sua rede, como que você faz para mitigar um ataque de DNS sem tirar o tráfego limpo da rede dos usuários? Quando eu digo que é o tráfego limpo, eu quero dizer o tráfego que realmente é lícito. Qual a dificuldade para você mitigar esse tipo de ataque? A dificuldade é muito grande. Porque se não tem DNS, não tem internet. Então, aí já é o primeiro desafio, o maior desafio. E esse é um tipo de ataque muito utilizado justamente pelo estrago que ele faz. Então, nós temos NTP, SNMP. Fragmentos, UDP, main cached. TCP, sim, com flood. TCP, ACK, com flood. E agora temos um novo, que é o TCP, com flag, sim e ACK. Temos de CALDAP. Temos de Netbills e CMP, charge-in. UDP, high ports. O atacante simplesmente manda um tráfego muito grande, com porta de origem e destino aleatórias. Acima de 1024 dificulta também muito a mitigação do ataque. A mesma coisa é feita em TCP e UDP, port zero. Ataque IPv6 e a lenda. E por que eu digo que é ataque IPv6 e a lenda? Muita gente pergunta assim, quer dizer então que não existe ataques em IPv6? Sim, existem. Eles são extremamente raros, mas existem. E por que isso acontece? O primeiro ponto aqui é, se você tem IPv6 dentro da sua rede, se IPv6 está bem configurado e funcionando muito bem na sua rede, a sua, a sua, o seu efeito colateral do ataque, ele é muito menor. Então você tem muito menos efeito colateral quando o IPv6 está bem implantado na sua rede. Então aqui trazemos a você mais um ponto da importância do IPv6. E aí, se você, então vamos dizer que você recebeu um ataque, o atacante gastou dinheiro para enviar para você um ataque de edosta. O que você pode fazer para mitigar esse ataque de edosta? Simplesmente, deixa de anunciar o IPv6 na internet. A forma mais simples de você mitigar um ataque de edosta. Bom, mas não é certo você deixar de anunciar o IPv6 na internet. Muita coisa para se mitigar o ataque, você tem que, você precisa prover algumas coisas que talvez não sejam as melhores práticas. Mas você precisa manter sua rede no ar enquanto você está sob ataque. E deixar de anunciar o IPv6 na internet é uma forma simples de mitigar, apesar que já existem mitigações, assim como há em IPv4 e em IPv6 também. Então, usem sempre IPv6, só que é um ataque muito fácil de ser mitigado. As botnets geralmente não têm IPv6. Claro que isso vai acabar. Um dia essas botnets vão ter IPv6. E eu não vou dizer mais para vocês, assim, não deixem mais de anunciar IPv6 na internet. Vamos só mitigar o IPv6. Mas, ter botnets em IPv6 é muito raro. Então, a volumetria desse ataque é muito menor. Uma botnet, buscar uma rede barra 32, são muitos IPs. Então, isso traz problemas muito grandes para o atacante, por isso que não vale a pena. É muito custoso para ele atacar em IPv6. Por isso que é o que eu digo embaixo. Com tudo que eu mencionei anteriormente, não faz sentido um atacante atacar em IPv6. Durante o ataque, principalmente, os ataques vão ocorrer na camada 4 e 7. Existe ataque de camada 1? Não. Existe ataque de camada 2? Sim, mas é raríssimo. Então, os ataques ocorrem, geralmente, entre a camada 4 e 7 do modelo OZ. Então, ele geralmente explora portas. O ataque pode vir de qualquer lugar do mundo. Ele pode vir da Ásia, ele pode vir da América, ele pode vir dos Estados Unidos, ele pode vir do Brasil. Só que, de onde o ataque está vindo, ele é pouco importante na hora de você mitigar. Na hora de você mitigar, você precisa saber para onde o ataque está indo. Então, a origem do ataque, como ele é distribuído, é muito difícil de você fazer um bloqueio por geolocalização. Então, não faz tanta diferença. Durante um ataque, não tem sentido limitar a capacidade de banda do IP atacado. Então, mesmo que você vá e limite uma porta a 1 GB para você sair daquilo, para que o ataque só passe 1 GB para a sua rede, você está recebendo esse 1 GB. E seu roteador está tendo que processar tudo aquilo para colocar ainda mais um limite de banda no que você precisa. Então, limitar a banda, fazer um hit limit de banda, não é uma mitigação viável. E não faz sentido você deixar de usar IP atacado. Então, às vezes, você está dizendo para mim que você está tendo ataque em 5 IPs da sua rede, que está em direção a um cliente. Você simplesmente derrubar aquele cliente da sua rede que usa lá um cliente empresarial 1 barra 29, não faz sentido nenhum. Porque, basicamente, o ataque vai continuar vindo a você. A não ser que você simplesmente faça uma black hole, que hoje já não é tão utilizado mais, e tampouco para mitigar ataques de DOS. Black hole não é uma solução viável mais. Regras de Firewall não vão ter o efeito esperado, principalmente se vocês usam o microtec. Microtecs, como tudo é processado dentro de CPU, vocês terão um problema muito grande com seus roteadores. Então, regras de Firewall não vão ter o efeito esperado. Porque, de novo, mesmo que você limite ou bloqueie algum IP, se você tem uma porta de 10 gigas de trânsito e você está recebendo um ataque de 100 gigas, a sua porta com seus upstreams estarão inundadas de tráfego. Então, não faz sentido o que você faz dentro da sua rede. A não ser que você tenha tráfego para absorver isso tudo. Nós estamos falando de um ataque de 100 gigas. Se você tem 10 gigas de tráfego normal, de pico, dentro da sua rede, se você precisa ter 110 gigas de largura de banda total para você poder mitigar isso. O seu upstream não é obrigatório, não é obrigado a mitigar os seus ataques. Então, se você compra trânsito IP do operador XYZ, ele não é obrigado, se você é um ESN, ele não é obrigado a mitigar os seus ataques. Muitos clientes vêm até nós perguntando, eu estou sofrendo ataque, o meu trânsito IP, o meu upstream, o ataque está vindo pelo IX, eles não têm que mitigar isso para mim? Não, não é uma obrigação deles. Você é o ESN, você tem que proteger a sua rede. Ninguém mais vai fazer isso por você. No Brasil é muito comum, quando você toma um ataque de DDoS, se esse ataque de DDoS, se você é um ESN, se esse ataque de DDoS está impactando a rede do seu upstream, é comum no Brasil que o upstream desligue o seu trânsito IP, pare de anunciar você para a internet. Porque além de você estar impactando a sua própria infraestrutura, você está impactando a infraestrutura do seu upstream, que tem mais 30, 40, 50 outros downstrings. O seu microtec vai sofrer. Se você tem microtec, ele vai sofrer. Não existe microtec que seja a prova de ataques de DDoS, infelizmente. Em muitos casos, onde você recebe uma rajada de tráfego muito grande, o microtec trava e você tem que ir lá fisicamente iniciar o seu microtec, porque ele vai sofrer. Então, ataques de DDoS e microtec não se misturam, não há como. A única saída é a mitigação. A única saída que você tem é contratar uma mitigação para mitigar o seu ataque. De onde vêm os ataques? E aqui nós estamos dizendo, o primeiro ataque começou em 1996, e com o aumento dos acessos, isso também foi aumentando. Então, nós temos aqui um total de ataques de 2023 de 15,4 milhões de ataques no mundo. E atualmente, um ataque com volume de 100 gigas, você pode comprar na internet por apenas 100 dólares, por um mês. Você pode atacar um provedor por um mês, com 100 gigabit, por 100 dólares. Então, de onde vêm os ataques? Em muitos casos, vêm da China, da Coreia, dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia. Mas existem distintos lugares de onde vêm esses ataques. Só que majoritariamente, vêm desses países. Qual é o problema? Mas eu vou simplesmente bloquear todo o tráfico da Coreia, da Rússia, da Índia, da China e dos Estados Unidos. Muita coisa na América Latina depende dos Estados Unidos para funcionar. Se você não tem, simplesmente os seus usuários não navegam na internet. Aqui tem um site onde você consegue ver, em tempo real, um ataque. Um mapa de que países estão vindo esses ataques. O que é a mitigação de DDoS? Basicamente, quando você toma um ataque de DDoS, você envia todo esse tráfego, você faz o anúncio dos seus prefixos para o seu túnel de mitigação, que está em nuvem, geralmente. O tráfego sujo entra por essa mitigação. A mitigação faz toda essa limpeza de ataque e entrega o tráfego limpo dentro da interface que vocês estão conectados. Simples assim. Claro que muitas técnicas são utilizadas para isso, mas basicamente é isso. Você toma um ataque de DDoS, vira seu tráfego para sua nuvem de mitigação e eles são responsáveis por mitigar esses ataques. E, mais importante, mitigar é tornar mais brando, tornar mais simples, menos forte. Mitigar não vai resolver todos os seus problemas, mas vai amenizar muito em cerca de 99%. Algumas ferramentas são geralmente utilizadas para mitigação de ataques DDoS. Isso aqui são caixas, mas na nossa mitigação a gente não usa nenhuma dessas caixas. Todas as nossas técnicas de mitigação são feitas por nós mesmos, a gente que cria todas as ferramentas. Como funciona? Então, basicamente, o tráfego da internet entra nos roteadores de borda que estão conectados a nossos EX, nossos upstreams, o tráfego malicioso passa pelos filtros e a gente entrega aqui no roteador de acesso, que é onde os clientes conectam. Basicamente, é assim que funciona a topologia de rede de a maioria das mitigações. Então, simplesmente contratar uma mitigação e tudo vai se resolver? Não. Você tem que criar algumas boas práticas. Quais são elas? DNS recursivo próprio com o Hyperlocal. Você tem que ter isso dentro da sua rede. Não adianta você querer mitigar um ataque e ter DNS do Google, da Cloudflare ou DNS públicos. Adote IPv6 em massa na sua rede. Não utilize microtec. Utilize. Não há como. Não há como. Eu fiz essa apresentação três vezes no Brasil já, em distintos lugares. Não utilize microtec. Se você utiliza microtec, mesmo com mitigação, você vai sofrer. Utilize sempre IP privado para conexão com o BGP com os seus upstreams. Por que eu digo isso? Se o seu upstream toma um ataque de DDoS e você utiliza um IP público dele para fechar a sessão BGP, se ele toma um ataque nesse IP que está conectado no teu equipamento, o teu equipamento sofre um ataque. Se ele não mitiga, vai gerar um problema grave dentro da sua rede, principalmente se você tiver microtec. Como você faz para acabar com isso? Você coloca um IP privado, ou pelo menos que não esteja roteado. Pode ser público, pode ser um IP da DFZ, mas ele não pode estar roteado na internet. No Brasil, muitos provedores não gostam de usar IP privado, mas basicamente eles separam um barra 22 ou um barra 20 dos IPs que eles têm para ponto a ponto BGP e não publicam isso dentro da internet. Ou seja, esses IPs são incapazes de sofrer ataques da DDoS. Então, dentro do seu próprio backbone, sempre utilize ponto a ponto privado. Por que eu sempre faço isso? Mesmo que você tenha roteadores que são bons para receber ataques, são bons para rotear pacotes. No Brasil utiliza-se, aqui também na América Latina, utiliza-se muitos suítes para fazer MPLS. Então, o que acontece? Esses suítes, esses equipamentos, eles são bons em fazer o pass-through do tráfego e não de receber esse tráfego, eles não têm control plane para isso. Eu vou tentar acelerar um pouco, mas nunca trabalhe dentro dos limites dos seus equipamentos. Contrata a sua própria mitigação de DDoS. Não fique procurando empresas e dizendo que você está sob ataque de DDoS. Elimine todos os loops estáticos que você tem dentro da sua rede. Equilibre todo o seu tráfego em todos os seus IPs. E tenha um bom software de flow. Boas práticas com micro-tick, caso você ainda faça teimosia em terlo. Não utilize filtros de firewall. Use no máximo micro-tick para fazer CGNAT. Evite utilizar micro-tick em posição de borda ou BNG. Ativar o Fast Track. Se for possível, ajuste também para o Fast Path. E utilize a menor quantidade de CPU possível. Umas boas práticas na hora de contratar mitigação. Não vá contratar mitigação na hora que você começar a sofrer os ataques. Faça isso antes. Não fazer cotação com várias empresas ao mesmo tempo. Sempre tenha uma empresa que ofereça Burst e 95%. Busque uma empresa que é conhecida e recomendada por conhecidos seus, por amigos. Tenha múltiplos caminhos até a sua mitigação. E presta atenção no tráfego que eles entregam ilícito nas propostas. Muitas vezes você tem limite de tráfego ilícito. Por que eu sofro ataque de DDoS? Muitas vezes acontece por atos anticompetitivos. Então, se você tem concorrência, é o que mais acontece. Concorrentes enviam ataques para derrubar os seus concorrentes. Algum delinquente, algum bandido pedindo resgate, te ataco para que você pare de operar. E eu vá pedir um resgate por isso. E atos antidesportivos como jogos. Algum FAQ bem rápido. Se meu obstruído está sofrendo ataque e eu não, posso ser afetado? Sim, você vai ser afetado. Por que a mitigação é mais cara que o próprio trânsito IP? Porque ela é um trânsito IP que tem que fazer a limpeza do ataque. Então, por isso que ela é mais cara. Tenho flowspack na minha rede. É necessário mitigação? Sim. Nem todos os ataques são mitigados com flowspack. Ou menos da metade podem ser mitigados com flowspack atualmente. Se eu estou vendo um aumento de tráfego, quando eu envio os prefixos para mitigação? Quando você achar que você está sofrendo algum impacto. Devo notificar a polícia que eu estou sendo atacado? Sim. Quem me ataca? É dificílimo saber. Como eu disse, você tem que fazer uma engenharia social para isso. Quanto dura um ataque? Não sei. Pode durar 10 segundos, como pode durar um ano. Já tivemos clientes nossos sofrendo ataque durante seis meses sem parar. Quanto tempo a mitigação vai surtir efeito? Depende da mitigação. Algumas mitigações começam a surtir efeito em coisa de 10 segundos. Você já tem o seu tráfego limpo. E, graças, consegui no tempo certo. Apesar de fazer, o Tomás já estava me xingando ali cinco minutos, cinco minutos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui. Por questões de tempo, temos apenas espaço para uma pergunta. Olá, meus parabéns, Júnior, pela apresentação. Foi muito interessante todo esse conjunto de boas práticas que você compartilhou. E eu gostaria de perguntar algo em específico. A maioria da sua apresentação esteve focada nos ataques de DDoS de alta taxa, quer dizer, aqueles que sobrecarregam a rede. Você poderia comentar se você já desenvolveu, a partir da experiência que você tem, alguma técnica de mitigação para ataques de DDoS que sejam de low rate, de baixa taxa, que podem afetar muito o desempenho de um servidor ou de uma rede no particular, caso você tenha alguma boa prática que possa compartilhar? Porque esses ataques iniciais são mais difíceis de detectar. Então, talvez, a partir da sua experiência, você poderia compartilhar alguma coisa. Ataque de carpet bomb, ou seja, um ataque muito, pouquíssimo tráfego até um determinado destino. O que fazemos, o que nós fazemos para isso? E o que a gente desenvolveu? A gente tenta, primeiro, entender a rede no sentido de ouvir flow para saber quanto, mais ou menos, o padrão de tráfego de cada IP barra 32 de uma rede. E quando isso acontece, ou seja, um tráfego de low rate, que é o que você disse, ou seja, é uma taxa muito baixa de 300, 400, até mil pacotes por segundo, infelizmente, a gente consegue detectar isso. Mitigar é muito difícil. Detectar ele é relativamente fácil, porque existe um padrão dentro desses IPs. Mas mitigar é um pouco mais difícil. Atualmente, a gente faz a mitigação, a gente não tem uma mitigação muito dentro disso, o que a gente pede é para que você aumente os recursos do servidor. Mas hoje, a gente já tem filtros que são padrões, standards, para esse tipo de ataque. Ou seja, de alguns protocolos que a gente sabe que esse cara não usa, que esse servidor não utiliza, já fazendo o drop, ou seja, para não deixar isso passar. O problema é quando é uma porta lista, se é um servidor web, mil pacotes por segundo, há uma porta lícita. E aí sim é onde está o problema. E a gente começa a fazer, detectar, a gente consegue, justamente por esse tipo que eu acabo de dizer, que é entender a rede, estudar a rede, ter padrões já definidos dessa rede, mas a mitigação é feita, basicamente, com limites geográficos de pacotes. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Júnior, pela sua valiosa apresentação, pelos desafios dos ISPs, enfrentando ataques de DOS. Um forte aplauso para ele. Continuamos com a apresentação, SIG. SIG.